Olá, o Repórter NBR está de volta com as principais notícias do Poder Executivo Federal. E nós abrimos essa edição do Repórter NBR com uma notícia que interessa a todos os brasileiros. A partir de zero hora deste sábado, o preço do diesel nas refinarias da Petrobras será reduzido em 2,7% e o valor da gasolina em 3,2%. É a primeira redução de preços desde 2009. Você acompanha outras informações sobre este assunto ao longo do dia em nossos boletins. E o presidente Michel Temer está a caminho de Goa, na Índia. Ele vai participar da Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A equipe da NBR já está lá e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você sobre este assunto. O presidente da República, em exercício, Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, reterou o compromisso dos parlamentares com a aprovação de medidas de ajuste fiscal enviadas pelo Executivo também no segundo turno, que está marcado para o dia 24 de outubro. A nossa expectativa para o segundo turno é que a gente possa ter um resultado igual ou melhor do que o resultado do primeiro turno. Acho que isso vai dar uma sinalização clara para a sociedade que o Parlamento brasileiro, a Câmara brasileira, entende que o equilíbrio das contas públicas precisa ser a prioridade do Brasil nos próximos anos. No dia 24 a gente vota o segundo turno do teto, manda essa matéria para o Senado e esperando que o Senado, até o final do ano, possa aprová-la. A gente ter essa PEC promulgada ainda no ano de 2016. O governo brasileiro enviou hoje doações para desabrigados do Haiti. A repórter Thaisa Dias traz as informações ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Olá, Thaisa. Alô, Thaisa. Olá, Leandro. Estão sendo enviadas 120 barracas de 25 metros quadrados, com capacidade para até 10 pessoas. Essas barracas que foram enviadas para o Haiti foram disponibilizadas pelo Ministério da Integração Nacional, vão ser entregues por agentes da Defesa Civil e, segundo a assessoria do Ministério, são fáceis de montar. Tem piso e cobertura de PVC e estrutura de alumínio. Elas vão ser usadas por famílias que ficaram desabrigadas. O avião da Força Aérea Brasileira, com essas doações, partiu hoje de manhã aqui de Brasília. O furacão Matthew devassou diversas regiões do Caribe e do Sudeste dos Estados Unidos. No Haiti, segundo dados da Organização das Nações Unidas, o número de pessoas afetadas chegou a 1 milhão e 400 mil. O Major Santana é um dos brasileiros que partiu hoje de Brasília, um dos militares brasileiros que partiu de Brasília para levar ajuda humanitária à população do Haiti. Vamos ouvi-lo. A nossa missão não é a primeira, mas é a primeira em apoio ao Ministério da Integração Nacional. Estão previstas mais outras missões ao longo da próxima semana. E para a gente, não só pessoalmente, mas profissionalmente, é uma grande satisfação fazer o apoio à população que tem sofrido tanto após o furacão no Haiti. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, reiterou o compromisso dos parlamentares com a aprovação de medidas de ajuste fiscal enviadas pelo Executivo também no segundo turno, que está marcado para o dia 24 de outubro. E agora sim, vamos direto à Índia, onde está a repórter Paola Diorti, que traz as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer no país. Paola, olá. Olá, Leandro. A previsão é que o presidente Michel Temer chegue aqui em Go às 8h30 da manhã de amanhã. Depois, às 9h, ele chega aqui no Park Hyatt Hotel, é o hotel que nós estamos em frente. À noite, ele participa de um jantar com outros líderes do BRICS. Durante o dia de domingo, ele participa de várias reuniões restritas e também reuniões ampliadas com os líderes do BRICS. À noite, ele participa de reuniões com os líderes do BRICS e também com os líderes do BIMSTEC. Esse é um grupo que reúne os países do Sudeste Asiático e que a Índia tem uma relação muito intensa com eles. Durante a segunda-feira, o presidente vai se reunir bilateralmente com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Nas reuniões com os BRICS, eles devem assinar alguns acordos aí da área de agricultura, de diplomacia, da área aduaneira. E com a Índia, há a previsão de assinatura de um acordo entre a Embrapa e o Instituto de Pesquisa, aqui da Índia, que faz pesquisas com relação à lentilha. A previsão é começar a plantar ainda mais lentilha no Brasil para exportar para a Índia. Foto com você no estúdio, Leandro. Beleza, obrigado, Paola, pelas suas informações aí direto da Índia. E à meia-noite do próximo dia 15, os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É o horário de verão. Nos últimos 10 anos, a medida possibilitou uma redução média de 4,5% na demanda por energia nos horários de pico. Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar esportes? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16 de outubro, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias de novo horário e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a aprovação chega a 80%. Ah, eu acho que o dia fica mais longo. A gente acaba aproveitando aqui a parte do final da tarde. São pouco mais de 6 horas da tarde e o sol já se pôs. Com a proximidade do verão, os dias estão ficando mais longos. E com o novo horário, o país vai economizar energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, essa economia pode chegar a 147 milhões de reais. É como se a cidade de Brasília, que tem 2 milhões e 800 mil habitantes, ficasse sem consumir energia elétrica durante 30 dias. Essa economia, apesar de percentualmente ser praticamente a mesma, do ponto de vista de valor de energia, quantidade de energia, cada ano ela aumenta. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho